O curso tá pago, tá? Só pra você ficar feliz. O curso tá pago, deu R$2.800 que eu cobrei de cada um e não tinha cobrado, né? Então, eu paguei o curso, fico feliz, eu tenho dois mentorados, eu agreguei mais três na turma. E eu fiz isso e o curso também já tá pago e o que eu recebi foi muito mais, porque às vezes a gente fica com medo de ousar no digital a gente que tá totalmente no presencial. São anos de experiência, né? E às vezes a gente tem que se permitir errar pra gente poder acertar. Então, hoje eu fechei três clientes novos, que já tô, na verdade, no treinamento de mentoria, né? Aplicando com os meus pacientes, que ainda chamam de paciente, tô nessa transição de mudança aí, de nomenclatura. Mas, assim, eu já coloquei o meu valor agregado e todos eles falam, não, mas eu quero fechar, vamos fechar assim mesmo, e todos fecharam, né? E aí já é o valor, três vezes o valor que eu cobrava há um mês atrás, né?